É muito dinheiro. É muito dinheiro envolvido. Daí, a gente começou a ver esses princípios dessas denúncias e meio que essas denúncias, a gente começou a exercer o nosso papel. Então, quando a gente vai pegando uma denúncia, sempre vai puxando a outra. Dimas, tem uma empresa também, que essa é uma empresa que a gente tenta querer falar na seriedade, mas no fundo, no fundo do sentimento da gente, dá até vontade de rir. Uma empresa que concorreu também, equipamentos e insumos para a Covid-19 em Paulo Afonso. A empresa que concorreu para fornecer insumos, teste rápido e equipamentos necessários. Aí está lá discorrendo todo tipo a descrição de produtos. O endereço da empresa, quero dizer que gente nossa foi lá, pessoas, retiramos foto, foi feito o registro, conversamos com os donos da empresa, tudo certinho. Vale das Pedrinhas em Salvador, Dimas. A Igreja Universal do Reino de Deus. Então... Olha só, rapaz. E a igreja agora está vendendo, está fazendo trabalho para as prefeituras? Daí a gente conversou com o responsável, né? E o rapaz disse, não, aqui nunca houve empresa. Não, aqui é a Igreja Universal do Reino de Deus, podem tirar foto. Está aqui o CNPJ da gente, está tudo certinho. Eu disse, ah, pois tem essa empresa aqui que botou esse endereço e esse mesmo número. Está dizendo que é daqui. É. E pasme que a Universal do Reino de Deus, a gente já viu lá que o trabalho fantástico religioso deles, né? De cura e libertação. Agora, vender teste rápido, não tem não. Cura e liberta na religião. É. A Covid ninguém curou ainda. Não, 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 não conseguiu não. Então, assim, o pastor foi, nos recebeu aquela coisa toda, tudo muito como deveria ser. Permitiu que fosse feito registro, aquela coisa toda e foi feito. Então, daí mais denúncia foi se aproximando, mais denúncia foi se aproximando. E a gente viu também, Dimas, que tem uma empresa, eu só vou falar esses três, que é os três que mais chamam a atenção, mas a gente tem para mais de sessenta denúncias. Sessenta denúncias. Tem uma empresa, Dimas, que ela estava concorrendo, que ela já está baixada desde noventa e um. Baixada é o CNPJ, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, ela não existe mais. Então, ela estava servindo simplesmente como empresa laranja, que não funciona no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Vamos explicar aqui para você que está chegando agora duas coisas. Uma é que nós estamos falando aqui da solicitação que foi feita ontem pela CCJ, a Câmara de Vereadores aqui em Paulo Afonso, a Comissão de Constituição e Justiça, solicitando a abertura da CPI dos Deuses, que vai investigar todos esses gastos que o vereador Marconi aqui está nos falando, da Covid em Paulo Afonso. Além do mais, ele está nos colocando aqui algumas empresas que serão investigadas, em torno de sessenta denúncias, não é isso, Marconi? Em torno de sessenta denúncias vão ser investigadas. Bastará uma única denúncia para que haja o processo legal, para que se punam os responsáveis, sejam eles quem for.